As florestas nativas de eucaliptos da Austrália se concentram no leste e no norte do país. São mais de 600 espécies. No Jardim Botânico da cidade de Sidney se pode ver eucaliptos de mais de 200 anos de idade. Foi deste lugar que o engenheiro agrônomo brasileiro Navarro de Andrade trouxe as sementes que deram origem aos primeiros plantios comerciais de eucaliptos do Brasil há mais de 90 anos. O objetivo de Navarro de Andrade era produzir madeira para queimar nas fornalhas das locomotivas. Mas nessa época Navarro de Andrade já pensava também no uso do eucalipto para a fabricação de móveis. E para provar que isso seria possível, decorou seu escritório de alto a baixo só com peças feitas de madeira de eucalipto. Os móveis estão com mais de 80 anos e ainda parecem novinhos em folha. E hoje, quase um século depois, a história mostra que Navarro tinha razão. Muitas indústrias moveleiras estão substituindo as madeiras de lei pelo eucalipto. Em Nova Viçosa, no sul da Bahia, a Aracruz, indústria de celulose, está manejando suas florestas de eucalipto para duas finalidades. Produção de celulose e madeira para móveis. Os eucaliptos mais plantados aqui são da espécie Urofila e um híbrido entre o Grandes e o Urofila, variedade desenvolvida no Brasil. Eles instalaram aqui uma das mais modernas serrarias existentes no mundo, para trabalhar exclusivamente com madeira de eucalipto. O gerente da empresa, Carlos Gilberto Marques, está animado com o projeto. É uma madeira renovável, um ciclo relativamente curto comparado com as demais madeiras que se tem no mercado. Um controle de qualidade muito bom. A Aracruz acredita realmente nesse projeto, tanto que nós fizemos um investimento da hora de 40 milhões de dólares até então nessa unidade industrial. O manejo do eucalipto para a produção de madeira para móveis começou há 20 anos na fazenda Monte Alegre, em Telemacuborba, na região central do Paraná. A Monte Alegre pertence a outra indústria de celulose, a clabin. A espécie que mais se adapta aqui é o eucalipto grandes. O engenheiro florestal, Ronaldo Sela, diz que hoje já são produzidas 200 mil toneladas de toras para a indústria moveleira. Nós temos 35 mil hectares de eucalipto. Desses 35, um terço, praticamente 12 mil hectares, é manejado para este fim. Nós somos obrigados a manter esse manejo para atender os clientes que desenvolverem em cima desta matéria-prima. Até os dois anos de idade, o manejo de uma floresta de eucalipto para a produção de móveis é igual ao manejo feito para a produção de celulose. A partir do segundo ano, com a primeira desrama, é que começam as diferenças. A desrama é o corte de todos os galhos que surgem até a altura de 6 metros. O objetivo é eliminar os futuros nós da madeira. Para fazer esse serviço, o pessoal usa essa serra, presa a uma vara. No quarto ano, se faz mais uma desrama, para tirar os novos galhos que surgiram até 9 metros. À medida que a madeira vai engrossando, vai envolvendo os nós. A parte que interessa para produzir tábuas vai ficando lisinha. E os nós vão ficando lá no miolo, parte da madeira que será descartada. Aos quatro anos, se faz o primeiro raleamento da floresta. Os troncos são recolhidos por outra máquina e aproveitados na produção de celulose. Essa operação será repetida mais uma vez, quando as árvores estiverem com oito anos de idade. A engenheira florestal Ivone Namikawa, que antes manejava a floresta somente para a produção de celulose, agora desenvolve métodos de multiuso. Isto é, cultiva árvores visando a produção de madeira para móveis e também para a celulose. Qual que é o objetivo principal desse desbaste que vocês fazem? O objetivo principal do desbaste é você retirar. Se você olhar a floresta, tem algumas árvores menores. Então é retirar as árvores mais finas. E também algumas que são grossas, mas que tem algum defeito na forma da árvore. Árvores tortuosas, biforcadas, quebradas eventualmente. Então essas você tem que tirar. Se as árvores remanescentes, as que vão ficar, elas vão ter mais espaço para crescimento. As árvores são colhidas com 20 anos, já com um bom tronco para a produção de tábuas. Parece muito tempo, mas veja a diferença do eucalipto para a araucária, também cultivada com o mesmo fim. Nós conseguimos hoje 840 metros cúbicos por hectare em 20 anos. Quando a gente compara isso com a araucária, que é uma espécie nativa no Paraná, são 610 metros cúbicos para 45 anos. Então você compara eucalipto com 20 anos, 840, e araucária com 45 anos, 610 cúbicos. Nós temos aqui o araucária e o eucalipto, exatamente os dois com 28 anos. E dá para notar a diferença volumétrica entre os dois. Esse é o grande sucesso do eucalipto. Nesse caso, o engenheiro Sela comparou o eucalipto cultivado com a araucária cultivada. Agora se a gente compara a produtividade do eucalipto com a extração predatória de madeira da floresta nativa, aí os números surpreendem mais ainda. De cada hectare da floresta amazônica, por exemplo, que levou milhões de anos para ser formada, se aproveita em média apenas de 4 a 5 metros cúbicos de madeira nobre para a serraria. Em 20 anos, o eucalipto produz 840 metros cúbicos. Isso significa que cada hectare de eucalipto cultivado pode evitar a derrubada de centenas de hectares de florestas nativas.